de amanhã e explicar um pouquinho melhor o que vai acontecer. Amanhã a gente tem vento no alto da atmosfera, mais uma baixa pressão se formando lá na Argentina e isso tudo combinado deve trazer instabilidade aqui para o nosso estado. Então há a possibilidade de uma chuva mais intensa, principalmente na fronteira oeste. Essa instabilidade chega, aos poucos vai se espalhando, entre manhã e tarde ela começa a atingir outras regiões e há sim risco de temporais, principalmente na região da fronteira oeste. Na Serra, na região central, essa chuva vem principalmente a partir da tarde e em toda essa faixa leste do estado que pega a região metropolitana, nós ainda temos o predomínio do sol, do tempo firme ao longo do dia de amanhã. Ou seja, daí amanhã então começa uma mudança no tempo e aí no sábado essa chuva deve se espalhar aí realmente por todas as regiões do nosso estado.